E aí pessoal, o Edric aqui. Apenas para avisar que esse vídeo pode conter cenas que não são recomendadas para pessoas que sofrem de epilepsia. Por favor, mantenham esse em mente se for continuar vendo esse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo de Mordor 2. Estamos em Winters e tenha preparado. De preferência, esteja pelo menos no level 55. Apesar de que você vai upar muito, mas até você chegar na área que você vai começar o seu farming, vai demorar. Trago aqui também alguns itens de cura, pode ser útil para você. E eu recomendo que você não fique desperdiçando o PP à toa aqui. Tem um inimigo ali, então vamos voltar um pouco, não quero ter que enfrentá-lo. E estamos na base Stonehenge. Aqui é um local bem chato e uau, você não quer desaparecer. Aqui é um local bem chato e também é o local onde você consegue uma arma para opor. Uma arma única e exclusiva para ele. O inimigo desapareceu, felizmente. Vamos então utilizar a apaga borracha para fazer com que essa borracha desapareça. Na versão em japonês, aqui é um boneco estranho. E o apaga lápis, ou melhor, o lápis de ferro, ele é um polvo. É, coisa em inglês. Ou melhor, coisa japonesa. O que eu recomendo é você evitar batalha contra aqueles inimigos que são os prismas. Eles são chatos. Tem um que é uma Nersenior e tem um outro que é um robô nuclear. Esses Stormans, eles são bem fáceis de serem enfrentados. Eles normalmente teleportam. Eles teleportam mais ou menos um terço da área da tela. Então, se você estiver a um terço de distância dele, um terço de distância comparado ao tamanho da tela, ou seja, o que você consegue ver, ele vai até você. Caso contrário, ele fica só teleportando por aí. É bom isso, porque precisaremos dessa técnica que ele utiliza para conseguirmos farmar. Vamos encarar ele aqui. Pegando ele de lado, ou seja, você consegue vantagem. E os Stormans comuns, ou se você estiver no level 55 ou superior, você consegue derrotá-los com muito mais facilidade. É aquele inimigo ali, mas vamos voltar um pouquinho só para fazê-lo desaparecer de vez. Vamos agora ver para essa área daqui. Infelizmente, eles não estão reaparecendo. Se o RNG me ajudar bastante aqui, será ótimo. Aqui, venha com cuidado, porque podem aparecer muitos inimigos nessa área. Pode também, em toda a dungeon, aparecer uma borboletinha. E essa borboletinha vai te ajudar, porque ela, obviamente, recupera um pouco do seu PP. Vamos subindo até aqui e vamos pegar essa cápsula coragem. Vamos agora utilizar com a Paula para o Nesmo mesmo, deixá-lo mais corajoso. Vamos agora vir até aqui. Algo que eu esqueci de falar, mas é bom você trazer, já que, well, é uma dungeon. É você trazer o rato-guia. Caso você não tenha, o que é o meu caso, não precisa se preocupar. Tem o rato-guia aqui nessa dungeon. Mas caso você tenha, e ele esteja guardado em algum lugar, algum lugar que, opa, vamos sair daqui. Algum lugar que eu me refiro, obviamente, no Express Cargoat. Se ele estiver guardado lá, tragam. Vocês estão aí, eu não quero enfrentá-los. Infelizmente, não apareceu nenhum ali. E caso você não tenha rato-guia, não se preocupe. Nessa dungeon aqui, tem rato-guia. Saia daí. Ela tem só uma. Eu poderia enfrentá-lo, mas... É melhor não. Não quero ter que te enfrentar. Tudo bem. Eu vou te enfrentar. Vem aqui, Starman. Vamos encarar esse Starman. Ele é meio entediante de ficar enfrentando. Ó. Sério? Aumentou a coragem. O Starman estava muito cagão. Bom, vamos prosseguindo, então. Jeff, upando de nível. Sério, você vai upar muito de nível aqui. Dependendo do RNG do jogo. Se ele te ajudar, aí você não vai upar tanto. Caso contrário, você vai. E vitória. Tá, vamos vir pra cá. Aproveitar a invencibilidade aí. Consegui a tempo. Vamos vindo para essa área daqui. É, vamos enfrentar esse Starman. Afinal, ele ajudou na batalha, então... Por que não enfrentá-lo? É como se fosse uma gratidão, talvez. E absorveu 4 de PP do Po. Não gostei disso. Vamos bater nele. Po pega de volta o que é seu. E absorveu só 2 de PP. Po, Po. Que isso. Po, Po. Uau. Que isso, po. Só absorveu 2 de PP. Você fez o que? Desconto pra ele? Desconto exclusivo de amigo? Se for... Melhor parar. Vamos avançando para essa área daqui. Subir essas escadas. E avançaremos para a próxima área. Nessa próxima área, não quero ter que enfrentar aqueles prismas. Como eu já disse, eles são bem chatos. E tem um que é muito... Hum, tá bom, Starman. E tem um que é um problema para você. Porque ele é um gordinho, um robô gordinho. E ele explode após você derrotá-lo. E ele vai te causar muitos problemas mais para frente. Se você não tomar cuidado. Vamos vir até essa área. Voltar um pouquinho. Creio que agora ele ainda está ali. Uau. Infelizmente, temos que fazer isso. É o melhor jeito. Vieram 2 agora. Deixe-me vir para cá e voltar. Até que eles desapareçam. É o melhor para se fazer, na minha opinião. Vamos voltar um pouquinho. Ainda está ali. Volta mais um pouquinho. Hum, Starman veio, mas já foi derrotado. Tranquilamente. E para o level 62. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse Starman vir até mim. Vem até mim. Vem até mim, Starman. Isso, boa. Hum, ele veio ali também, mas... Bom, tem vantagem, então... Essa é a hora. Vamos atacar ele. Paula pode utilizar o fogo. Jeff, utilize a bazuca nele. E o Poe você pode usar... Ah, tá bom. Utilize isso aqui. E já foi liquidado. E já foi liquidado. Acabou para você e acabou para você. E Poe foi para o level 52. E descobri a Medicina Ômega. Ótimo. Medicina Ômega pode ressuscitar os aliados. Isso é muito útil. Vamos vindo para cá. Uou. Tá bom. Você resolveu aparecer. Starman veio de brinde. Robô Atômico, olha só. Que bom que você apareceu, cara. Então, estava querendo fugir. Obrigado. O bom é que dá para fugir deles. Pior seria se não desse. Mais um robô Atômico. Não. Dessa vez é o Mané. É, o Mané é mais chato de vencer. Paula. Pou nele. Você. Bazuca. E você copia os ataques desse aqui. Que seria atacar qualquer coisa. Você reflete. Transformou-se em Mané Júnior. Já deu uns ataques. E só atacar nele normalmente. E você para de tomar essas pilas. Não está te fazendo bem. Vamos agora avançando por aqui. Nessa área aqui de cima. Vamos passando. Uou. O cara veio correndo só para... Felizmente ele não veio me enfrentar. Que é ótimo. Vamos acabar com esse Starman. Legal que todo mundo deu pouco dano nesse Starman. Ah tá. Agora vocês estão aumentando seu dano. E vitória. Vamos aproveitar essa invencibilidade para passar para cá. Sem que ele venha atrapalhar. Chegando até aqui no final. Você encontra um miojo da vida. E... Fugindo. Felizmente ele spawnou num lugar mais tranquilo. Dois Starmans. É só a chance de dar um ataque surpresa. Tentou fugir. E conseguiu. Meu Deus para vocês dois. Você vai ficar bloqueando o meu caminho. Ótimo. E é mais uma né. Sérgio. Ótimo Paula. Acabe com os seus PPs. O bom é que a Paula e o Paul. Você não precisa ficar se preocupando com o PP deles. Pode atacar tranquilamente. E eles não vão fazer muita coisa. Eles podem recuperar. Ou melhor. Eles vão fazer muita coisa. E você pode recuperar depois. Utilizando o Psy-Iman. E obviamente. Você vai ficar muito tempo. Aqui. Para farmar. Só se você tiver uma sorte imensa. De conseguir o item. Muito rápido. Aí você não vai ficar tanto tempo. Mas caso contrário. Você vai ficar. E você enfrentará. Muitos Starmans. E aí você pode ficar. Absorvendo o PP deles. Vamos continuar vindo para cá. Starman vai vir. Mas é só um Starman comum. Ele será derrotado com facilidade. Level 59 para Paula. Que bom para você Paula. Que bom. Vamos avançando até esta área. E... Aqui começa. Vamos vindo para cá. Cuidado. Quando você vier. Vamos encarar este Starman aqui. E este. É o Starman Super. Este Starman. Recomendo que você. Não ataque ele. No primeiro turno. Com qualquer Psy. Porque ele pode refletir. Ele tem um ataque. Que reflete. Ele começa com. Uma barreira. Que reflete. Qualquer ataque. Que utilize PP. Então. Não utilize. Ao encará-lo. E este daqui. É o inimigo. Que teremos que enfrentar. Muitas vezes. Muitas. Mesmo. Este que você vence. Com um único ataque. Você não faz nada. Nem entra em batalha. E vence ele com facilidade. São os Starmans comuns. Não dá para saber. Qual é o Starman Super. E qual é o Starman comum. E o Dourado. Que é o Super. Aqui tem esta gaita quebrada. Ela precisa de 55 de QI. Para ser consertado. Creio que a esta altura do jogo. Seu Jeff já tenha 55 de QI ou mais. Bom. Eu não. Mas daqui a pouco. Ele consegue o pano de nível. E vamos precisar ficar muito tempo. Enfrentando estes Starmans. Ele tem uma chance. De dropar. Uma espada. Dos Reis. Para o Po. É o único item. A única arma. Que o Po pode utilizar. Ela dá. Mais 30 de dano. Para ele. Só que tem um pequeno problema. A chance é de 1 para 128. Sabendo disso. Vamos. Encarar. Todos eles. Até conseguir. Vai demorar. E depois. De muito tempo. Aqui está. A espada real. Eles estão usando como espada real. Tanto faz. Espada real. O Po pode equiparar esta arma. Aumenta o ataque. Aumenta em 30 o ataque do Po. Vale muito a pena. Já que até o momento. Ele não tem nenhuma arma para se utilizar. Agora sim. O Po está muito mais poderoso. E provavelmente demorou. Muito para você conseguir esta arma. Para mim demorou. Quem assistiu a live. Sabe que demorou. Eu não consegui nem na live. Para ter ideia. Vamos voltar um pouquinho. Fazer este inimigo desaparecer. Vamos pegar aqui. Este Psy Caramelo. Vamos encarar este Starman. Por que não? E só para quem quiser. Tiver curiosidade. Eu comecei no level 61. Com o Ness. Estou no 74. 71. 69. E 66. O meu Po estava no level 51. Se não me engano. Mas. Whatever. Vamos agora derrotar. Este Starman. Mais um ataque. Para ele ser. Eliminado de vez. E já se foi. Até mais Starman. Até mais. Vamos agora passar para cá. Mais um Starman. Para encararmos. Este daqui é um Starman super. Vamos desencará-lo normalmente. A esta altura do jogo. Você já provavelmente consegue derrotá-lo. Apenas com ataques normais. Você não precisa fazer nada demais. Vamos prosseguindo por aqui. Descer estas escadas. Que são bem longas. Muito longas. E chegaremos até aqui. Vamos descer mais um pouquinho estas escadas. E vamos vir até aqui. Vamos agora falar com você. Por favor. Leve meu filho com você. Ele pode ser só um ratinho normal. Como qualquer outro. Mas é capaz de encontrar a saída de um labirinto. Se você se perder. Sim, sim. Venha comigo. Você pode tratá-lo como um dos seus itens. Então tá, né? E só por curiosidade. Eu acabei não explicando tão bem. Naquela ponte que a gente estava. Onde conseguimos. Aquela gaita quebrada. Deixa eu só verificar se esse é o nome mesmo correto. Gaita quebrada exatamente. Lá onde conseguimos ela. Se você ficar naquela parte. Onde tem uma curvinha. Aqueles inimigos que desrobou os explosivos. Nucleares. Salve engano esse é o nome. Eles não irão passar. Já que eles tem que ir andando. E os Starmen eles teleportam. E aí você consegue ficar fazendo isso. Que tranquilamente você irá passar. E derrotar todos os Starmen necessários. Até o momento que drope para você. Aqui fica piscando mais ou menos a luz. Você não consegue ver ao certo o caminho. Vou desvoltar um pouquinho. Infelizmente nenhum deles veio. Lembre-se. As curvas são suas aliadas. Principalmente aqui nessa dungeon que é chata. Aqui tem a corneta quebrada. Ela precisa de 40 de que ir para ser consertada. Vamos agora vir para cá. Com total cautela. Opa. Para esse lado daqui. Não quero encarar nenhum de vocês. Chega de Starmen. Chega desses robôs. Por hoje. Por hoje e para sempre. Não aguento mais vê-los. Não. Vamos voltar mais um pouquinho. E já desapareceram. Felizmente. Vamos vindo até. Tem dois ali. Eu não quero encará-los. Vamos voltar um pouco. Vamos pegar aqui. Essa cápsula de agilidade. Já vamos utilizar ela. Aumentar a agilidade do Ness. Vamos agora vir por essa parte daqui. Não tem mais ninguém. Felizmente. E aqui vamos pegar o Bracelete Fada. Pô. Pegou. Mas é porque está todo mundo sem espaço. Ótimo. Sendo assim. Pode utilizar a garrafa de água? Não. Não utiliza não. É um desperdício. Mas... Tem outra coisa que eu posso utilizar aqui. Que não vou querer. É serva secreta. Vamos jogar fora. Agora pô. Entregue para ela o Bracelete Fada. Esse Bracelete Fada. Ele protege contra a hipnose. Ele vai aumentar. Cadê? Pulseira Cristal. Bracelete. Prata. Ele aumenta em 60 defesa. Em 10 a sorte. E protege contra a hipnose. Vale a pena para ela. Vamos agora avançando para este lado daqui. Deixa eu só me livrar desse... Cadê? Pulseira Cristal. Hum... Deixa aqui por enquanto. Depois eu vendo. Vamos agora vir para esta área daqui. E aqui... Olha só quem encontramos. Bom... Vamos falar com eles. Oh não. Não vejo nada. Jeff. Cadê o... O Jeff? Queria falar com o Sr. Saturno. Vamos dar. Respirar. Oh não. Eu não consigo respirar. Próxima. Próxima sala. Eu não aguento mais. Vamos agora descer daqui. E vamos encarar ele. Prepare-se a batalha contra ele. Porque é meio chatinha. Mas você consegue enfrentá-lo. Hum... Vamos curar um pouquinho. Você não está com HP tão bom assim, Paula. Cura o HP. Jeff, você também tem mais HP que... Paula. Obrigado, Paula. Você tem mais HP que isso. Então vamos aumentar um pouco. E o Po também tem mais HP que isso. Então cure-se, Po. Cure-se. Pronto, HP. Restaurado. É 571 que você tem. 578. É, está razoável. E vamos encará-lo. Vocês são muito mais poderosos do que os nossos dados indicaram. Não estávamos preparados para tal eventualidade. A profecia da maçã da sabedoria talvez esteja correta. Mas vocês não devem nos subestimar. Mas vocês não devem nos subestimar. Barreiras. Também posso utilizar o Neutralizador. Aproveitar e utilizar logo. E com o Po também em ataque normal. Por enquanto, comecem atacando fisicamente. Neutralizador. Desapareceu. Isso faz com que a barreira dele desapareça. Chamou o Starman, mas... Whatever. Agora, para você... Um ataque deste... Para você... Pode ser este. Tome. E chuva estelar em você. Tomou-lhe bastante dano. Ficou com o corpo imóvel. Ótimo. Tomou-lhe mais um dano ainda. Uh, refletiu. Ah sim, o outro Starman. Por isso. Tudo bem. Conseguimos ver isso novamente, mas tranquilo. Chamou ajuda. Aí já não gostei. Primeiro vamos curar o Po. Paula, você pode atacar com... Fogo. Não o gelo. Continua com o gelo nele. Jeff continua utilizando o Bazuca nele. E você procure o Nez. Ele está com pouco HP. Nem tão pouco assim, mas tudo bem. Gelo para causar bastante dano nele. Ele já se foi. Uau. Ele sendo derrotado, todos os outros vão junto. E level 70, Jeff. Que bom para você. Quando você derrotou o Starman Premium, a base no Stonehenge parou de funcionar. Ou seja, se você não pegou a espada real para o Po, você não vai conseguir mais. O único jeito é você voltando no safe. Caso contrário, você não vai conseguir mais essa espada real. O único jeito de conseguir é naquele momento. Dá licença, você está me travando. Uau. Fui travado pelo Starman... Pelo... Starman não. Senhor Saturno. Eu estava com medo, mas sabia que seria salvo se criasse coragem e ficasse aqui sentado esperando. Foi o que eu pensei. Mas aí comecei a perder as esperanças. Que bom que você apareceu mesmo para me salvar. Prender feliz, salvar, eu dar fita. Essa não é a voz dele, mas tudo bem. E o laço... Foi para a Paula? A Paula não pegou. Foi o Po que pegou. Esse aqui é o laço Saturno. Ele aumenta em 90 a sorte e em 40 a... Ou melhor, 90 a defesa e 40 a sorte. Equipamento adicional que só pode ser utilizado pela Paula. Quando equipado, aumenta a sorte. É igual aqueles que o seu Saturno nos usam na cabeça. Então, vamos nos livrar de mais alguma coisa aqui. Hum, pulseira. Tudo bem. Placa de venda. Um cliente está vindo para cá. É, é possível. Vamos vir até aqui. Eu estava nas minhas terras tirando leite da mimosa quando me levaram embora. Eu não acho que eles iam ganhar muita coisa pedindo resgate de mim, não, só. Este é o momento mais feliz da minha vida. Aconteça o que acontecer, eu vou viver, viver, viver. Uns 10 mil anos. Obrigado por tudo que você fez. Você não vai viver tanto assim não, mas tudo bem. Jeff. Meu amigo Jeff. Ai, nossa. Você... Você veio me salvar, amigão. Oh, Ness. Eu sou Tony. Eu sou o melhor amigo do Jeff. Eu o conheço há mais tempo que todo mundo. Mais tempo que até o papai dele. Calculei que daria uns 7% de chance de você vir me salvar. Até que isso tudo teve seu lado bom, já que eu pude conhecer o Sr. Tarturnos e também conhecer o Dr. Nandonauts. Até logo. O quê? Você está procurando o livro Superando a Timidez? Eu devolvi para a biblioteca de Onete. Por favor, use aquele livro para ajudar a tributenda. Olha, por ter conhecido você, eu tive uma experiência única. Eu fui sequestrado pelos Capangas de Gigas. Uau! Isso é bom? Até que enfim. Toda essa dor de cabeça de M2 aqui, salva dali, acabou. Eu quero dar início à construção do túnel espacial o quanto antes. Ah, eu tenho que te agradecer, né? Obrigado. Tá certo, pode deixar tudo aqui com a gente. Você já está bem ocupado. E agora vamos utilizar o Rato Guia para sair daqui. Ah, sim. Tem um cliente vindo. Ups. Cliente! Apareça, cliente! Você disse que estava vindo para cá, mas não aparece. Vamos voltando um pouquinho até que o cliente resolva aparecer por si só. Caso contrário, vamos ver se tem realmente o cliente vindo para cá. Tá bom. Ele não vai vir para cá. Finalmente, hein? Demorou. O que eu estou vendendo é pulseira de cristal. Pode levar. Toda tua. Até mais, até mais. Agora, vamos passar este item do Paul Laço Saturno para a Paula. Pronto. E agora vamos equipar na Paula. Laço Saturno, como eu já disse, aumenta em 90 a defesa e em 40 a sorte. É muito mais forte do que a moeda souvenir, obviamente. Vamos agora utilizar o Rato Guia para sairmos daqui. Rato Guia está aqui. Vamos agora sair. Olá. Olá. Tudo bem? Encarar o Urso a essa altura do jogo tornou-se bem mais simples. Dois ataques e ele já era. Tchau, tchau, urso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só verificar uma coisa. Deixa eu colocar o Taco Primeira Divisão de volta. Beijo o Taco Case e ele dando muito dano. Não vale tanta pena você deixar direto com ele. Vamos utilizar a placa de venda. Um cliente está vindo para cá. E o cliente chegou. Como você chegou até aí, cidadã? Bem, não interessa. Vamos vender a moeda aqui. Moeda souvenir. Tá bom, pode levar para o quanto você quiser. Vamos agora sair daqui. E temos que ir até lá. Mas antes deixa eu só curar. Vamos curar aqui. Em poucos segundos, blá, blá, blá. E agora, olá, ratinho. Eu estava formando conta da casa enquanto esperava. Agora que você chegou, eu não preciso mais ficar aqui. Vou lá para o Vale Saturno quietinho como um rato. E lá vai ele. Mas é isso, vou finalizando este vídeo por aqui. No próximo vídeo, vamos para o net para pegar o livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar e comentar. Isso ajuda imensamente o canal. Se essa é a sua primeira vez, inscreva-se para acompanhar os futuros vídeos. Eu sou o Edric e vou me despedindo. Até o próximo vídeo.